Não chore se eu disser que já vou Você que quis assim vai sofrer Não faça eu perder a razão Você machuca o meu coração Isso não se faz se eu disser Se eu disser que vou Vou sofrer Sofrer de amor pra mim É morrer Eu sou o sonhador de você Você tem que notar Que eu já fui Você tem que lembrar Que eu te amei Você tem que chorar Se eu sofrer Você tem que pagar Se eu morrer As noites que passamos A sonhar Os dias que vivemos A pensar Não diga pra ninguém Que já fui Só diga que tão triste Eu saí Saí e nunca mais Vou voltar Você tem que notar Que eu já fui Você tem que lembrar Que eu te amei Você tem que chorar Se eu sofrer Você tem que pagar Se eu morrer Se eu morrer As noites que passamos A sonhar Os dias que vivemos A pensar Não diga pra ninguém Que já fui Só diga que tão triste Eu saí Eu saí Lá 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 La, 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 la...